Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo e bem-vindo a mais um vídeo aqui do portal Sobrevivencialismo. Hoje nós estamos começando o nosso quadro mais informal chamado Histórias de Sobrevivência. Nesse quadro aqui, você vai conhecer a história de pessoas que passaram por situações extremas, seja de sobrevivência na selva, seja no gelo, seja em naufrágio, seja na guerra. Nós estamos aqui com o objetivo de contar essas histórias com a maior riqueza de detalhes possíveis e com o objetivo de analisar do que o ser humano é capaz quando a sua vida está em risco. Então, para a gente começar esse quadro de uma forma bacana, nós vamos começar com a jornada épica de Steve Callahan. Steve Callahan sempre foi um homem apaixonado por navegação e exploração no meio dos oceanos. Quando ele tinha cerca de 20 anos de idade, ele construiu seu primeiro barco, ou seja, ele mesmo projetou, desenhou e construiu seu barco que ele nomeou como Napoleão Solo. É um barco de pequeno porte, mas ainda assim ele sentiu que depois de um tempo de uso desse barco, navegando com esse barco, ele achou que estava pronto para fazer a maior jornada da vida dele, que é cruzar o Atlântico. Muitos já devem pensar, putz, então o negócio desandou a partir desse ponto, né? E não necessariamente. O Steve era um cara extremamente competente quando se falava de navegação, tanto que mesmo com um barco de pequeno porte, ele conseguiu atravessar o Atlântico inteiro. E ao chegar do outro lado, ele deu entrevistas, falou que foi uma experiência incrível. Só que aí, quando ele foi voltar para a casa dele, ou seja, cruzar o Atlântico novamente, é que as coisas começaram a ficar mais complicadas. Depois de uma semana de ter partido em direção à sua casa, durante uma noite, Steve estava dormindo, quando de repente é acordado com um barulho altíssimo. Alguma coisa bateu no casco do seu barco. Ele acha que foi uma baleia, ou foi uma rocha exposta de algum tipo de elevação que não estava nos mapas que ele utilizava para navegação. O problema é que quando ele acordou, ele ouviu esse barulho e começou a sentir água à sua volta. Ele percebeu que o barulho foi feito por um buraco enorme que foi aberto no seu casco, e que o barco ia começar a afundar rapidamente. Steve, então, pegou o seu bote de sobrevivência, inflou ele o mais rápido que pôde, e começou a colocar os suprimentos dentro desse bote. Contudo, a cabine já estava quase submersa, então ele teve que em muitos momentos mergulhar no seu barco já seminaufragado para pegar os recursos. Então ele não teve muito tempo para escolher o que ele ia levar. Ele conseguiu pegar um quilo e meio de comida e quatro litros de água, além de um arpão para pesca e mais uns objetos de sinalização. Em suas palavras, Steve conta, Percebendo a seriedade da sua situação, o Steve entrou no modo de sobrevivência e começou a racionar os seus recursos desde o primeiro dia. Enquanto ele racionava a comida que ele tinha conseguido pegar, ele também estava tentando pescar e destilar a água com o destilador solar que havia no bote de sobrevivência. Após 14 dias, Steve vê um barco. Ele liga o seu sinalizador, começa a agitar e simplesmente não é notado. Steve, na verdade, diz que viu sete barcos diferentes, alguns a menos de um quilômetro dele, e para todos eles ele acendeu o sinalizador, fez o possível, mas não havia ninguém no deck dos navios e dos barcos para poder avistar ele e vir realmente resgatá-lo. Então você imagina que frustração que deve ser para uma pessoa passada por uma situação dessa, ver um possível resgate e simplesmente ser ignorado. Exige muita força psicológica para continuar em frente. E aí, depois de 30 dias, olha só, já pulamos de 14 para 30 dias, ele ultrapassou as linhas de navegação comerciais. Sabe o que isso quer dizer? Ele estava completamente sozinho. Callahan disse que uma das coisas que o cinema nunca conseguiu colocar de uma forma muito real é a sensação de estar à deriva no meio do nada no oceano. Ele disse que o oceano não é uma vastidão de água simplesmente, é na verdade um gigante vivo, um organismo que está abaixo de você e que pode te engolir a qualquer momento. Mais curioso ainda é que o bote dele, por fazer uma silhueta na água, começou a atrair vários peixes da região e esses peixes começaram a seguir o bote. O Steve conta que ele estava tão solitário, você imagina, né, ficar num barco 24 horas por dia, do tamanho menor que uma sala, né, ou seja, um barquinho pequenininho, e ao mesmo tempo não ter nada para fazer deixa uma pessoa louca, né. E ele disse que nesse momento, desesperado por companhia, começou a nomear os peixes que estavam ali em volta do barco. Ele disse que conseguia reconhecer os peixes que tinham certas cicatrizes, cores e espécies diferentes e conversava com esses peixes durante o dia. Obviamente esse fenômeno acabou salvando a vida dele, porque por conta dos peixes estarem ali próximos do barco, ele conseguiu utilizar o arpão para pescar. Sendo que ele deixa muito claro que ele só pescava os peixes que ele não tinha nomeado ainda, que não eram os amigos dele. Ele conta que a coisa mais difícil e mais desgastante é você ter que resolver um problema atrás do outro sem ter recursos para isso. Ele conta que em várias situações, teve por exemplo que arrumar o arpão dele, ou arrumar o bote que estava com alguns furos, e tudo isso vai desgastando a pessoa. Para você ter uma ideia de quão absurda é a situação, ele disse que certa vez estava pescando, conseguiu pescar um peixe, o arpão quebrou, o peixe entrou para baixo do bote, com o arpão cravado nas costas, e rasgou um pedaço do bote, e ele demorou 10 dias para conseguir consertar esse furo, praticamente quase morrendo durante o processo. Diz ele que comprovou da forma mais vivencial possível o lema de que a necessidade é a mãe de todas as invenções, porque se ele não fosse capaz de solucionar problemas, de ser criativo, ele teria morrido com certeza. E convenhamos, ser criativo num cenário tão hostil assim não deve ser nem um pouco fácil. Imagina comigo aqui, durante o dia ele está enfrentando um sal escaldante, ele tem que pegar água salgada do mar para jogar no corpo, para não superaquecer, o sal que fica na pele dele vai ressecando a pele, vai rachando a pele dele por conta da luz solar. E aí de repente anoitece, e ele está molhado em temperaturas congelantes, além da fome, além do desespero e todo o resto. Então é uma situação bastante desoladora, e que mostra que o cara tinha força realmente, força comportamental, força mental, para lidar com a situação. Depois de 40 dias à deriva, a situação do Steve piorou ainda mais. Se é que é possível ficar pior, né? A verdade é que não haviam mais formas de consertar os furos que apareciam no bote. Então, a partir do dia 40, ele começou a passar dia e noite tendo que inflar o seu barco com a bomba manual para que ele não afundasse. Então você imagina o desgaste físico que isso deve acontecer em uma pessoa que já não está nem se hidratando e nem comendo da forma correta. O seu destilador solar produzia no máximo 300 ml de água por dia, o que é quase nada para alguém que está o dia inteiro no sol forte, né? E para piorar, ele estava em uma zona que ficava cada vez mais tropical, onde as temperaturas eram cada vez maiores. Então ele tinha que lidar com insolação, com dores de cabeça, com essa desidratação, com a sua pele toda machucada, porque imagina, sal, sol forte, sem protetor solar, com a pele raspando no bote de borracha. Então ele estava bastante degradado em termos físicos. inclusive os seus pés estavam tão inchados e doloridos que ele não conseguia mais ficar de pé sobre o seu próprio peso. Ele disse que estava tão fraco que ele não conseguia fazer nada que envolvesse atividades muito complexas. A coordenação fina dele já não existia mais pela falta de nutrientes, pelo desgaste constante. Diz ele que nesses momentos ele admite que ele realmente pensou em morrer, em se entregar. Em momentos ele se deitou no barco e falou assim, bom, deixa a morte me levar. Mas diz ele que quando ele percebia que em poucas horas ele realmente iria morrer se ele fizesse isso, ele não conseguia. Então ele levantava e continuava indo em frente. 76 dias se passaram. Veja bem, 76 dias, mais do que dois meses. Então, nesse dia específico, Steve olha para o horizonte e vê luzes. Ele observa ao longe uma ilha. E aí, ele começa a pegar a lona que estava no bote e se enrolar e se preparar para uma distância de 10 quilômetros nadando. O que com certeza o mataria, porque ele estava completamente já degradado em termos físicos. Mas, antes de ele pular na água, ele percebe que um bote está vindo ao seu encontro. Pois é. Olha só que interessante. O Steve caçava e pegava as tripas dos peixes e deixava dentro do bote para poder comer depois. Essas tripas começaram a atrair aves que estavam ali próximas, que vieram dessa ilha. E os pescadores vão buscando por os locais onde essas aves estão para definir os locais de pesca. Então, o que realmente atraiu o bote na direção do Steve não foi o barco dele. Ele nem tinha sido visto ainda. Na verdade, foram os pássaros que estavam rodando ali as tripas de peixe do bote dele. Steve disse que a cara dos pescadores foi inesquecível. Quando eles viram que havia um bote ali boiando completamente em frangalhos, eles se aproximaram e se depararam com um homem pelado, barbudo e esquelético. Então, ele disse que a cara de espanto dos pescadores eram realmente impressionantes. Callahan, então sobe no barco, mas, meu amigo, não foi tão fácil assim não. Os pescadores não levaram ele embora para o hospital. Eles ficaram naquela região durante duas horas pescando, porque esses pescadores precisavam trazer peixes para poder pagar os custos da viagem. Então, Steve ficou ali no barco sentado, enquanto os pescadores matavam todos os peixes que haviam em volta do bote que ele ficou durante 76 dias. Sabe o que isso quer dizer? Que ele viu todos os companheiros dele, peixes que cruzaram uma distância gigantesca junto com ele serem mortos, serem assassinados e jogados à sua volta. Diz ele que esse foi um dos momentos mais difíceis da jornada inteira. Ver os seus companheiros de viagem, aqueles que lhe forneceram um apoio no momento de solidão e de sobrevivência, serem mortos de uma forma tão simples. Ele diz assim que é isso que a gente ganha na natureza. A natureza não tem justiça, a natureza é crua, rude e selvagem. Então, se você não se cuidar, você morre. Apesar de ser uma foto pequena e borrada, olha só essa foto aí do momento de resgate do Steve. Resultado da história toda, desde o naufrágio do seu barco, Steve percorreu a deriva no seu bote inflável 2.898 quilômetros. Ele perdeu um terço do seu peso e demorou seis semanas para se recuperar e começar a conseguir andar de tão fraco que ele estava. Inclusive, olha só, essa é a foto do Steve quando ele estava recém-resgatado, ou seja, um ou dois dias depois do seu resgate. Bastante feio, né? Ele conta que, apesar de ter sido uma experiência terrível, ele disse que se ele tivesse que passar por isso novamente, ele passaria, porque foi uma experiência tão intensa para ele que ele conseguiu aprender o que é realmente importante na vida. eu particularmente não passaria duas vezes pela mesma situação, mas, se ele está dizendo, cada louco com a sua loucura, né? Mas, enfim, o Steve, ele conseguiu escrever um livro sobre a história dele. O livro se chama A Deriva, 76 Dias Perdido no Mar. Eu sei que esse livro existe em português, eu ainda não li, tá na minha lista também. Se eu encontrar em alguma loja virtual, eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada também. Enfim, o que é que você achou dessa jornada épica do Steve? O que você acha que ele tem de diferente que realmente fez com que ele aguentasse todas essas provações, né? Todos esses sacrifícios, esse cenário horrendo que ele passou e ainda tendo toques de bom humor? O que você acha que ele tem de diferente de outras pessoas que simplesmente não conseguem? Conta nos comentários que eu estou bastante interessado em saber e, além disso, me diga o que é que você achou desse quadro aqui. O nosso objetivo é simplesmente informar você para a gente discutir mais, aprender mais sobre sobrevivência. É legal a gente aprender com a experiência das outras pessoas e é para isso que eu estou aqui contando essa história para você, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece, dá um gostei e ajuda muito a gente, mas, principalmente, compartilha com seus amigos. Quanto mais pessoas conhecem o canal, mais capacidade a gente tem de fornecer conteúdos desse gênero para você, conteúdos de alta qualidade, beleza? Então, no mais, eu fico por aqui. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto